Boa noite família linda, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje mais uma vez estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente agradecer nosso senhor, obrigado meu Deus por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo e agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos, muito feliz com tudo meus amores. Boa noite gente, tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o que, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é, não jogue banana velha fora, faça essa sobremesa deliciosa, muito fácil, com poucos ingredientes, que fica muito bonita e muito saborosa, não é isso mãe? Isso mesmo meus amores, a gente veio compartilhar com vocês, uma receitinha prática, fácil, rápida, econômica e muito saborosa. Então vamos lá Sarinha? Pessoal, aqui eu já peguei um papel, nesse papel eu coloquei, eu coloquei uma caixinha de leite condensado, agora a gente vai colocar uma caixinha de creme de leite. Gente, aqui é a primeira etapa, tá? A segunda etapa é que vai vir a banana, mas a banana já está ali madurinha, madurinha. Pronto, coloquei os dois ingredientes. Então pessoal, aqui eu já coloquei uma caixinha de leite condensado, creme de leite e aqui a gente tem 5 colheres de maisena. Aí eu vou colocar um pouco de leite, que a gente vai usar também leite, tá? Só que não vai ser nesse momento, a gente vai usar meio litro de leite, mas aqui pra facilitar eu tô colocando um pouco de leite, leite já, pra ir desmanchando aqui a maisena. Deixa eu tirar isso daqui, colocar. Pra facilitar a maisena não ficar com aqueles gruminhos, né Sarinha? Uhum. Olha, já dissolvei a maisena aqui, ó. 5 colheres de maisena, a gente vai levar esses 3 ingredientes. Vai ainda a baunilha, né? Coloquei a maisena. Agora a gente vai colocar quantidade como se fosse uma colherzinha de baunilha. Pronto. Coloquei isso aqui tudo. Olha o que que eu vou fazer. Eu vou levar lá pro fogão e vou ficar mexendo, mexendo, mexendo. E já já a gente volta pra gente continuar. Então até já, pessoal. Então, pessoal, chegou o momento, ó. Esse é o ponto. Agora a gente coloca meio litro de leite. E aqui a gente vai ficar misturando, misturando, misturando. Até aqui vai virar tipo um creme. Vai virar, vai ficar bem consistente, como vocês estão vendo, ó. Tá bem ralinho ainda, ó. Bem fininho. Então eu vou ficar aqui misturando. E quando der o ponto, a gente volta já mostrando como ficou. Então, pessoal, olha. Acabei de tirar lá do fogo. Aí você pega um refratário de vidro. Eu vou colocar nesse meu aqui. Olha, o ponto é esse. Fica tipo um mingau. Um mingau não, uma papa. Bem grosso, tá? Um creme. Pronto. Essa palavra que eu tava caçando. Aí, gente, o que é que eu vou fazer? Como já tá a noite, já é mais... Acho que é mais de 12 horas da noite. O que é que eu vou fazer, gente? Não tem como eu fazer a segunda parte hoje, né, pessoal? Porque isso aqui tem que tá frio, gente. Pra gente ir pra segunda parte. E tá muito quente. Aí o que é que eu vou fazer? A gente vai deixar aqui. Eu vou cobrir com aquele plástico filme. Vou deixar aqui. Quando esfriar, eu vou deixar na geladeira. Você leva pra geladeira, mas não leva quente desse jeito. Você tem que esperar esfriar pra levar pra sua geladeira. Aí, você deixa na sua geladeira, porque isso aqui tem que ficar bem firme. Pra quando a gente vem com as bananas, né, Sarinha? Sim. Fica aquela coisa linda. Então, a gente vai deixar aqui esfriando. E depois a gente volta continuando a segunda parte. Então, até já, pessoal. Já tá... Então, pessoal, aqui a gente já tá na segunda parte. Que é o quê? Fazer uma calda de açúcar. O que foi que eu fiz aqui, gente? Eu peguei um copo desse de açúcar. Coloquei aqui dentro. O açúcar se virou a calda. Quando o açúcar já tava todo caramelizado, eu peguei meio copo d'água e joguei aqui dentro. Por isso que tá assim, tá, pessoal? Olha, agora eu vou ficar aqui mexendo. Até dissolver esse açúcar. Porque quando dissolver esse açúcar aqui, a gente vai colocar, pessoal, essas bananas. Agora que chega a parte da banana, ó. Aqui tem quatro bananas cortadinhas. Em rodelinhas. Então, já, já a gente volta. Então, pessoal, já derreteu toda aqui a nossa calda. Agora a gente vai colocar as bananas. E misturar. Então, pessoal, a gente colocou todas as bananas aqui nessa calda linda e maravilhosa. O que que a gente vai fazer? A gente vai só esperar uns dois minutinhos até ela mornar um pouquinho. Porque lá a nossa sobremesa já está gelada. Aí a gente vai deixar dar só uma esfriadinha por dois minutinhos pra gente colocar lá na nossa sobremesa. Então, até já. Então, pessoal, tirei o plástico filme, ó, de cima. Agora a gente vai jogar aqui por cima, ó. Toda essa delícia. Aí nós vamos levar pra gelar mais um pouquinho. E já, já a gente volta finalizando essa delícia de receita. Então, até já, pessoal. Então, pessoal, chegou aquele momento melhor, né, Sarinha? Sim. Que é de tirar um pedaço pra ver como ficou, pessoal. A gente tá tirando aqui, ó. Pedacinho. Colocar aqui no prato. Olha, pessoal. Como é que fica, gente. Olha. Aqui, ó. Você pode pegar, ó. Já tá super geladinho. E comer essa delícia. Cheio de banana. E com certeza tá uma delícia, né, Sarinha? Que só foi coisas maravilhosamente muito boas. Leite condensado, creme de leite, leite, paunilha. Nossa, deve estar uma delícia. Ficou lindo, né, Sarinha? Sim. Ideal pra você fazer no final de semana, numa festa, num evento, ou até comer mesmo, sem ter evento nenhum. Quando chegar uma visita, a pessoa olha isso aqui, quando termina de comer. Comer uma sobremesa dessa, tudo de bom. Então, meus amores, a gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Onde estiver chegando esse vídeo, o senhor vinha colocar a paz, o amor, a união em todos do coração. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo vídeo. E tchau. Tchau.